Onde é ir, é? Aqui, ninguém vai chorar Eu só vou chorar, você é fabricado, é minha ofensão Eu só vou chorar, você é minha esposa, me largar Nem você que me dá de comer, nem você que me dá Nem você que me dá de beber, nem você que me dá A tua cara não é meu caminho, a tua cara não é meu caminho A tua cara não é meu caminho, é meu caminho, é meu caminho Manda lixo, manda lixo, manda lixo, manda lixo, manda lixo, se não gostas de mim Manda lixo, manda lixo, manda lixo, manda lixo, manda lixo, se não gostas de mim Quando sai bem você se faz de cego, mas quando falha eu quero instalar o atalho Se nunca falaste das minhas qualidades, chama na pausa, não fala dos defeitos Não sou perfeito, mas foi, tenho feito Olho reira, que reira minha carreira Nem bater, não tem que meter barreira Se não gostas de mim, manda lixo, manda lixo A tua cara não é meu caminho, você não ajuda a pagar as minhas contas Então, mãe, pra ti, tô nem aí, sei, pode trancar a tua cara Nem você que me dá de comer, nem você que me dá Nem você que me dá de beber, nem você que me dá A tua cara não é meu caminho, a tua cara não é meu caminho A tua cara não é meu caminho, é meu caminho Manda lixo, manda lixo, manda lixo, manda lixo, se não gostas de mim Oi, vizinha, pelo que eu saiba, não conta da insegurança Pausa, baza, vai controlar a tua casa Brasa, teu casalique com o mic, arrasa Turatoca, toca, toca Vamos meter todos os coelhos na torra Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus permitiu, ninguém pode impedir Manda lixo, 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 mand A tua cara é no meu caminho Manda lixo Manda lixo Manda lixo Se não gostas de mim Manda lixo Manda lixo Manda lixo Se não gostas de mim Meu gênio É o fojango E olha noivado Que de cura na produção O importante é a saúde E tá de bem com Deus Resto é resto Foi DJ Tata Nelly Música 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 Música